Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! O dia hoje tá mais tranquilo que a água de poço! Seu Magé! Seu Magé! Seu Magé! Pronto! Começou o alvoroço! Ai, a gente precisa da sua ajuda, Seu Magé! Tá, e o que que manda aí? É... cebola, tomate, erva mate... Um boi! Um boi? Pandorga! De segunda a sexta, três e meia da tarde! Woo! Woo!